Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. O vídeo de hoje é um... é um AF, afirmação filosófico, caso eu falei errado, é... de anime, de anime temporada, temporada passada na verdade, Yurei Deku, tá? E o personagem que fala a frase é o fim. E Yurei Deku tem algumas frases muito boas, é um anime que particularmente tem umas reflexões interessantes. E essa reflexão do fim, eu achei... o personagem fim, eu achei bem legal, mesmo assim, muito impactante. Eu vou gravar a tela pra vocês um pouco e mostrar o personagem, pra vocês saberem de que eu tô falando, tá? É esse aqui, ó. O fim. É... tem todo um contexto ali do episódio 8 também, né? Vocês podem ver no episódio 8. E é bem legal essa frase que ele fala. Eu particularmente acho muito boa mesmo. E muito profunda, e ao mesmo tempo muito triste também, né? E a frase da vez é a seguinte, né? Quem busca o caminho da retidão sempre caminha sozinho. Uma frase brutal, né? Eu acho, pelo menos uma frase bem pesada. Então, quem é aquele que busca, né? O indivíduo, o habitante, o cidadão, a pessoa que está, por assim dizer, ambicionando um comportamento, ambicionando um destino, ambicionando algo muito pontual, que é o caminho da retidão. E o central aqui é entender o que diabos é o caminho da retidão. Se você entende o caminho da retidão como o caminho mais perfeito, é o caminho mais próximo da moral perfeita, do comportamento perfeito, do intelecto perfeito. É uma combinação de intelecto, comportamento moral, sentimentos também, e ações no mundo. Ações sobre e no mundo. E quando você pensa em retidão, você normalmente pensa em religião, né? Caminho religioso, o caminho da iluminação, ou o caminho da generosidade, o caminho da compaixão, o caminho do grande caráter, do grande força de personalidade, força moral, uma resiliência, uma incorruptibilidade, sabe? Uma pessoa incorruptível, com muita estrutura de valores, valores muito estabelecidos, né? Mas não são valores, qualquer valores. É um valores em caminho, é um valores em percurso, é um caminho de valores, é uma vida valorosa. Então aquele que está vivendo valorosamente, ele não é o que encontra, é o que encontra, é o que vive no processo, é o caminho. É sempre um ponto A em direção ao objetivo. Pode ou não ser encontrado, mas é o caminho. O caminho quer dizer que você sempre está evoluindo, aprimorando, melhorando, adaptando, corrigindo, entendeu? Esse é um processo de amadurecimento e, nesse sentido, de aprimoramento. Aprimoramento mental, aprimoramento físico, até certo ponto biológico, né? Porque você tem um limite físico também, mas enfim. Aprimoramento cognitivo, aprimoramento que é um modo de entender e prestar, de absorver a realidade, no caso. Aprimoramento espiritual, aprimoramento de sabedoria, aprimoramento intelectual, como eu já falei também. Aprimoramento moral, moralidade. E de valores, aprimorando os valores. Então, tem todo um esquema de evolução adaptativa em direção a um horizonte, talvez, ou um princípio, um desfecho. E esse desfecho é a retidão, esse desfecho é a perfeição. A perfeição não pode ser alcançada, em geral. Mas, buscar a perfeição, ou buscar o melhor, no sentido qualitativo mesmo, moralista mesmo, é buscar o mais perfeito possível. Isso é central. O que é o mais perfeito possível? Quando você se vê em um questionamento, em uma realidade, em um contexto, qual seria a ação mais perfeita possível? Em todos os instantes. Primeiro, respeita o pleno, em relação a si mesmo, em relação ao outro. Respeita o pleno. Isso é um dos caminhos possíveis da retidão, né? Respeita todo mundo. Não importa a cor de pele, gênero, idade, profissão, ideologia, não interessa. Respeita, igualmente, todo mundo. Respeita a si mesmo. Jamais se submeta a poderes ideológicos, poderes morais, poderes preconceituosos, poderes agressivos. Uma retidão, uma constância, uma estabilidade de todos os seus fatores preponderantes. Fatores intelectuais, emocionais. E essa sempre busca por evolução. Leitura, aprimoramento científico, aprimoramento em sentimentos humanos, como amizade, generosidade, prontidão. Também tem a palavra que eu esqueço agora, você sempre ser capaz de ter... Além da prontidão, a palavra é muito parecida com prontidão, que eu esqueci agora, mas tudo faz. Então, aí, esse modo de agir e existir é um caminho. Ele não é um encontro. Ele é um esforço. Ele é constantemente renovado, porque você nunca para de tentar. Você não pode parar de tentar. Você não pode... Você pode dar um passo para trás, fracassar, mas você vai dar um passo para trás para dar três para frente. Nunca dar um passo para trás para ficar... Dando ré, né? Ou voltando para trás. Você tem que avançar. Então, um objetivo claro e distinto na mente. É uma busca de alguém, de um indivíduo, de uma entidade, de um ente, de um ser, que está vivenciando um contexto, que está otimizando o contexto e otimizando a si mesmo, e tem uma plenitude grande de consciência, autoconsciência e responsabilidade. É uma pessoa extremamente responsável por tudo. Suas emoções, suas ações, seus desejos, suas competências, suas habilidades, suas necessidades pessoais e, em relação à influência que exerce no mundo, que é uma pessoa que tende ou tenta, se esforça e caminha para buscar uma retidão, de nunca odiar, nunca ter raiva, nunca perder o controle ou sair, digamos, do equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, o equilíbrio racional, uma racionalidade, uma pragmaticidade, um jamais abandonar e, ao mesmo tempo, um sempre seguir em frente e adiante, aprimorando sempre. Então, esse é o caminho da retidão. Quando você está num contexto de poder, o caminho da retidão é respeitar o poder, mas não se submeter a ele. Jamais. Nunca abaixar a cabeça. Nunca ser dominado e controlado, submetido ao poder de alguém que está usando você. O poder é sempre opressor, então você vai sempre buscar uma relação de equidade, de igualdade, até certo, quanto mais equidade é melhor, equidade da relação, distribuição de poder, irmandade, humanidade, plenitude de relações neutras, sem autoridade e sem decadência de um dos lados, sem submissão de um dos lados. Retidão é resiliência, é caráter, é estrutura. Retidão jamais abaixa a cabeça. Não tem rei em retidão. Alguém que segue a retidão não obedece a um rei, não obedece a um general. Obedece apenas em casos muito pontuais, onde um líder capacitado tem a necessidade de liderar por um bem coletivo e comum, onde você auxilia como um sábio, como um suporte, ou mesmo você é o líder, talvez, você guia ou você é guiado, e nesse sentido você obedece de vez em quando. Muito de vez em quando. Então, raramente, situações muito excêntricas, não, é situações muito raras, muito raras, excepcionais, situações excepcionais. Nesse sentido, a sua retidão é se submeter para a sobrevivência da coletividade e o bem-estar de todos, incluindo o seu, é claro. E nesse sentido, você se sacrifica e abaixa a bola para obedecer. Em outros momentos, jamais. Jamais. Você vai respeitar o professor? Vai respeitar o professor. Vai dialogar com ele de igual para igual. Vai aprender o que ele tem a ensinar, contribuir com ele. Se o professor é arrogante, se o professor é negativo, é menosprezo a você, é violento, não se submeta a ele. Se ele é uma pessoa que é tirânica, você vai contra ele, porque a retidão é revolucionária. A retidão é passiva. A retidão é estável. É manter o território controlado. É manter a estabilidade. Esse é um caminho de uma pessoa que não se corrompe. Que não se submete. Você não dança a dança do poderoso. E você também não é o poderoso que faz outros dançarem a sua dança. Você não é a autoridade. Você não é o opressor. E você não é oprimido. Nem oprimido, nem opressor. É o caminho da retidão. Tá? E nesse sentido, você ganha iluminação mental, iluminação de comportamento, iluminação moral. E aí você equilibra a relação. Porque se você não se submete e consegue diplomacia, conversar, estabelecer um contrato, um acordo, onde jamais o outro faça você se submeter a ele ou você se submeter a ele a você, você ser o líder dele ou o chefe dele, negativamente controlando ele, se você consegue uma relação de equidade de iguais, você conseguir o quê? Que o outro entrasse no caminho da retidão. Que o outro fosse tão reto e correto quanto você. Que o outro entrasse na mesma sincronia que você. Que você acabou de fazer o quê, meu filho? Sociedade justa. Sociedade livre. Sociedade utópica. Acabou de transcender o patamar de realidade para uma realidade de supra-realidade. Uma sobra-realidade. O que é isso? É a utopia. Tá? E a busca pelo caminho da retidão. E aí é a quebra da frase. Quem busca, né, esse caminho, sempre caminha sozinho. Por que caminhar sozinho? Vocês viram o quanto é difícil? Não se submeter. Não submeter ninguém. Ser neutro ao mesmo tempo, plenamente distribuído, né? É justo mesmo, na essência da palavra. Ser iluminado. Sábio ao extremo. Como que você anda ao lado de pessoas assim? Ou você está caminhando sozinho. É um percurso muito solitário. Por quê? Pensando em iluminação budista. É um caminho muito solitário. Porque é você exigindo, em relação a si mesmo, o melhor caminho. Você não pode pôr um caminho que é seu no outro. Porque o outro é outro indivíduo. Você não chega e fala, ó, tem que fazer A, B, C, D, E. Jamais. Porque fazer isso é você desestruturar a sua identidade, o seu percurso que é individual e intransferível, para uma outra pessoa que é outra individualidade, é outra pessoa, é outra retidão. A iluminação é individual e intransferível. Nesse sentido, quem vai conseguir chegar nesse caminho de retidão só consegue chegar através de uma autoconstrução. Junto ao contexto, mas uma autoconstrução. É sozinho. É sempre sozinho. Você não tem nenhum mestre. Não se submete a mestre nenhum. E você não é mestre de ninguém. Você apenas convive com a retidão, influencia sem ser tão ativo ou corrosivo ou controlativo, mas apenas gravitando magneticamente com a sua presença, como se fosse um campo gravitacional mesmo. Por magnetismo, você vai influenciando a transformação do outro. E vai se moldando na relação com você. Mas você jamais se corrompe. E se você jamais se corrompe e continuar não se corrompendo, o caminho que você segue é reto e solitário. E o caminho do outro que está sincronizado com você em gravidade é reto e solitário. Temos o sistema perpétuo, infinito e justo. Perpétuo e infinito, entre aspas, né? Mas justo, tá? Que se autoalimenta, retroalimenta. Esse é o caminho da retidão. E quem segue o caminho da retidão está sozinho. E toda vez que você vê alguém que de fato tem essa fibra, ele está sozinho. Ele vai contra os movimentos de massa. Ele vai contra ideologias e vínculos a territórios. Territórios intelectuais, territórios morais. Ele não se vincula. Não se vincula. Ele não se vincula a autoridades ou a opressões. Não se vincula a sistemas hierárquicos. Ele caminha sozinho. Ele não pode dobrar o joelho. Porque senão ele vai abandonar o caminho da retidão. Ele vai ser corrompido. Esse caminho é muito, muito, muito difícil. Eu vou dizer sinceramente. Eu tento isso. Esse é o meu caminho. Eu tento. Eu não sei se eu vou conseguir. Como eu falei, ele é um caminho utópico. Ele sempre busca um horizonte perfeito que não existe. Que não é alcançável. Mas só o fato de você estar buscando, de você caminhar sozinho, com força de vontade, integridade plena, já transforma a realidade. Mas você tem que ser forte. Porque a quantidade de pressão e influência e fraqueja. Você fraqueja o tempo inteiro. Você fracassa. As necessidades humanas se tornam fraco. Você se torna refém da sua interpretação, da sua leitura, das suas vontades e desejos. Você submete em relacionamentos, em emprego, em sociedade. Você submete. Mas não consegue ser o princípio da ética plena. O princípio da moral plena. Porque você nem sabe o que é isso. Você tem que estabelecer um horizonte ilusório. Um horizonte decadente. De... Utopia. E você vai seguir em direção a ele. Mas você nunca vai conseguir ter plena certeza de que aquilo é verdade. Ou que aquilo é, de fato, factível. Viável. Não dá pra saber. Mas de todo modo você vai seguir o caminho. E sozinho. Sempre sozinho. É um caminho que caminha-se sozinho. Essa frase é triste pra caramba. Porque é um caminho doloroso que... Você não tem ideia do quanto isso dói. Eu fracassei nesse caminho várias vezes porque dói. Muito. 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 Entendeu? Manter a sua postura. Porque vira arrogância. Vira ego. Vira outras coisas. Você não pode cultivar isso. Você tem que travar e cortar pela raiz a sua própria identidade. O seu próprio ego. A todo momento que ele surge. Porque senão você começa a corromper. Corroer. E propagar o seu caminho da retidão como se ele fosse o certo. E quando você faz isso, você sai do caminho da retidão. Porque propagá-lo como o certo é corromper a si mesmo e ao outro. Ou quanto isso é difícil. Entendeu? Você não pode ensinar ninguém. Não dá. Solitário. É puramente, infinitamente solitário. É terrível. Terrível. Eu tento. Outras pessoas devem tentar. Não sei se as pessoas pensam sobre isso. Mas essa frase do fim. Do fim do Yurideko. É fantástica. Ela traduz em uma frase tudo aquilo que eu sinto no coração. E é um fracasso. Eu já estou relembrando ela. Estou tentando voltar para esse caminho por causa da frase também. Eu também porque eu tento o tempo inteiro. Mas eu sempre dou um passo atrás. Eu sempre fracasso. Nunca consegui chegar no caminho adequado. Estou preso no labirinto da existência. Essa é a minha definição. Estou preso no labirinto. Eu não sei onde eu estou indo. Não sei para onde eu estou indo. Não sei de onde eu vim. Não sei. Mas estou sempre tentando caminhar pela retidão. E nessa eu sempre estou sozinho. Falei na mente sozinho. Claro que o meu sozinho também é dialogando com as pessoas. Interagindo com as pessoas. E sendo eu mesmo. Então influenciando por magnetismo as pessoas. E aí entre aspas o magnetismo delas também afetando. E daí eu não estou tão sozinho assim. Pelo menos o caminho é solitário. Mas os sentidos percebem a realidade. Nesse sentido. Então você ainda está na realidade. Três pessoas. Esse foi o AF de Yurei Deco. Episódio 8 se não me engano. Do fim. Frase do fim. Uma frase incrível. E grato pela presença que me viu isso aqui. Quem aguentou entender essa frase difícil pra cacete. E é isso aí. Beleza? Até mais pessoas. A gente se vê depois. Do fim. Do fim. Do fim. Do fim. Do fim. Obrigado.